Lucas Brito mandou, o SPG é só um novo expansionismo de crédito, você não é liberal, você é nacional desenvolvimentista. Esse é o problema de rótulo, vocês trabalham na indústria, aí você vê uma pessoa e aí você vai pôr um rótulo nela. Então você vai estudar comigo, eu vou te ensinar o que chama governalismo. Dá uma olhada no dicionário aí, você não vai achar nada, aí depois você fala comigo, eu vou te ensinar. A fazer o povo, no capitalismo, você tem uma noção, Arthur? No capitalismo, a pessoa, ela é, ela vale o que ela tem, é posse. Capitalismo é o melhor modelo do mundo, só que não cabe todo mundo, então só alguns vão sofrer. No socialismo, no comunismo, qualquer nome, se vocês quiserem pôr com o isma aí no final, ele é o melhor sistema do mundo, só que quem emprega tá no capitalismo, pra fazer as pessoas, o povo vão ficar lá. Lá tem vaga pra todo mundo, mas ninguém quer, não consigo entender. O Venezuela tentou fazer isso e logrou êxito, arrebentou com o país. No governalismo, você vale a sua identidade, o seu propósito, você governa a partir da sua casa, nos seus negócios, na sua comunidade, nas suas esferas, no ambiente onde você governa. E o brasileiro não sabe nem o que é isso, eu vou ensinar. Qual a diferença do capitalismo pro governalismo? Muito simples, todo mundo pode governar. No capitalismo não tem vaga pra todo mundo, não dá. Não entendi, vamos supor, como é que eu, sei lá... O capitalismo, ele não olha pra sua identidade, é o seguinte. Gente, você foi ceifado pelo processo capitalista também. O capitalismo é o seguinte, ele é um processo que se você não for bonzinho, se você não seguir a cartilha, você também tá fora. Só que a gente tem cinco famílias no Brasil, eu não sou contra riqueza, eu tenho muita riqueza. E eu quero que o país tenha também. Então cinco, presta atenção nisso, cinco famílias no Brasil têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros. Esse é o capitalismo. Eu não quero que ele deixe de existir. Inclusive, sabe por que tem esse extremismo no país? Porque os caras de extrema esquerda, eles acreditam que eles vão derrotar a extrema direita algum dia. Você é igualzinho e correr atrás do rabo, nunca vai acontecer. E os caras de extrema direita têm certeza na cabeça deles que eles vão acabar com o comunismo. Esquece! O governalismo é o seguinte, é um governo que tolera todo mundo. É um governo que é pragmático, é produtivo e a ideologia é liberdade. O L aí de vocês. Liberdade. Qual que é a diferença disso para o capitalismo? Que eu ainda não entendi objetivamente. Identidade e propósito. Por exemplo, você sabe responder, você já foi parlamentar aqui em São Paulo, você sabe responder qual o chamado da nação brasileira? Ou qual que é? Não. Então, aqui tem. Se a gente é o Brasil um tanto, é um aglomerado de brasileiros, a gente tem um chamado. Vamos lá. Vamos lá, sabe cantar o hino nacional? Sei, mas eu quero entender uma coisa. Não, eu quero entender uma coisa. Qual a diferença do capitalismo para o governalismo? Eu entendi o que você falou, propósito e tal, eu não entendi na prática. Imagina que eu sou um... Vamos dar o teu exemplo, sou um motorista de Uber hoje no Brasil. Qual o propósito do motorista de Uber? Eu estou no capitalismo. É isso, segundo a tua tese? Não, minha tese não, é a prática. O capitalismo está rodando. Hoje, hoje. Você pega um motorista de Uber hoje. Hoje é uma análise, ele está onde? Ele é uma peça do capitalismo. No capitalismo. Sim. Ele no governalismo, qual a diferença para ele? Eu vou fazer uma pergunta para você antes de responder essa, tá? Você formou para quê? Engenharia química. E você mexe com isso? Não. Não. E aí, o que você fez? Você ativou o governalismo em você, foi pegar a sua câmera. Eu adorava assistir seus vídeos. Agora não gosta mais. Não, não, eu adorava. Não, é porque passou a fase. Inclusive amanhã tem o meu lá. É verdade. Você sabe por que eu parei de te assistir? Porque passou a fase. Eu cresci. Então, a gente ficava curtindo aquilo ali, mas eu sou governalista. E eu fui crescendo na pódio e não precisava ficar assistindo nenhum vídeo no YouTube mais. Eu já publiquei 30 livros. Aí a gente, você lê quantas horas? 20 minutos por dia. Eu sou o cara que publica. Eu sou governalista. Vou te explicar. O cara que fez a faculdade e ele acha que ele é a função dele, ele não é governalista. Governalista é quando você descobre quem você é, que você nasceu para governar e você pode ser o que você quiser. Aí está o detalhe. No capitalismo, não. Você é desenhado para ser uma peça de um sistema. No governalismo, você governa o sistema. Lá na Constituição... Não, mas vai demorar você entender. Cheguei hoje. A gente tem uma nuvem aqui pairando sobre a definição do capitalismo. Porque para mim, eu entendo que você está falando do governalismo. Para mim, isso é capitalismo. Então, é porque você quer ver dessa forma. Vou te explicar. No capitalismo, feroz, selvagem, não interessa quem você é. Você produzindo, você é bem-vindo. No capitalismo de verdade, no topo da cadeia do capitalista, se você não tiver posse, você não vale nada. Eu estou te falando que eu estou sentado nas mesas mais poderosas desse país. Se você não tem um carro, se você não tem posse, se você não tem nome, e o nome é sobre as posses que você responde e não quem você é. Não é bem assim. Vamos pegar o Neymar, por exemplo. O Neymar, ele não era um cara rico e hoje ele é o Neymar. Mas o que ele fez? Ele desenvolveu o seu jeito. Ativou o governalismo. Ele ativou, mas é isso. Mas é claro. Cara, eu entendi. O que eu acho que você está fazendo é o seguinte. Não foi o capitalismo que deu isso para ele, não. Claro que não. Foi a gestão dele, do Ronaldo, do pai dele e deles de assumir o governo. Isso é capitalismo, cara. Não, cara. Isso é ele descobrir quem ele é. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Eu vou mudar o mindset. Eu quero ser um defensor do governalismo. Eu quero amanhã fazer um vídeo. Eu aprendi o que é governalismo e isso vai mudar a minha vida. Você quer de verdade? Quero. Então você vai. Eu vou te ensinar. Você vai ativar uma coisa chamada autogoverno. Você sabe o que é isso? Não. Então. É a aula básica que você vai pegar agora. Eu sei o Brasil. Autogoverno é você governar sobre as três esferas da sua vida. Seu corpo, sua alma e seu espírito. É você que tem que governar isso. Não é ninguém. Não é pastor, não é padre. Não é ninguém que vai governar seu espiritual. É você que faz isso. A sua alma, você precisa subir a frequência. O Augusto Cury fala da free mind. Você ter uma mente livre. Eu imagino que você deve ter sofrido pra caramba com esse processo de exclusão. Mas eu vi que você é cara de pau pra caramba e continua nativo e tal. Só que você sofreu emocionalmente. Você vai escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Qual que é a diferença de um cara que é governante e um cara que é escravo? Fizeram isso com você. Uma crocodilagem. Você errou pra caramba e tal, mas não deveria ter feito isso com você. Eu acho que tem nada a ver com o seu mandato. É uma questão de visão minha. Só que o que fizeram com você vai determinar quem você vai ser daqui pra frente. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas se ferram com o que fizeram com ela. Agora, o que é um governalista? Ela não importa com o que fazem com ela. Ela faz o quê? Ela muda de rota. Porque o governalista, ele é o cara que faz coisas novas com o que fizeram com ele. Por exemplo, quando eu fui perseguido lá por causa da montanha, foi mó da hora, cara. Quando eu vi chegando mais de um milhão de pessoas nos meus stories, eu virei pro meu time, falei, vem aqui, grava aqui rapidão. Os caras estavam vindo me xingando, vamos cancelar, pá, 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 pá. Montanha você falou, montanha mesmo. É, eu subi na montanha, igual o Moisés lá, fui lá pegar uns códigos. Aí, o que acontece? Quando entrou um milhão de pessoas nos meus stories, aí, galera, vamos trancar o Instagram. Calma, neném. Calma, eles estão vindo, todo mundo encher o saco, xingar por causa de montanha. Eu tô com o meu carrinho aberto de um curso chamado Piorando a Sua Vida. Sabe o que aconteceu? Eu tinha fatorado já com o carrinho aberto 45 milhões. Quando o Fantástico fez isso, foi abrir uma live. Deu 55 mil pessoas e um milhão de pessoas nos meus stories. Eu gravei um vídeo assim. Ei, você veio aqui, né? Atrás do assunto da montanha. Só que tem um problema, uma montanha de lixo emocional na sua vida. Vou te ajudar a resolver. Clica aqui. Arrasta pra cima, né? Animal. Sabe o que aconteceu? Animal. Você quer saber ou não? Sério, animal. Animal. O Fantástico foi na minha casa e os meus advogados, não, não grava não. Gravo. Coloquei a roupinha do nome do programa, piorando a sua vida e desci a ripa no mesmo horário que o Fantástico. 20 milhões de reais de faturamento. Animal. Eu chamo isso de capitalismo. Não, cara. É o seguinte. O capitalismo é o seguinte, é esmagar os outros. Não, não, não. Claro que não, pô. Você não entendeu o que eu tô falando. O Neymar? Não, esquece o Neymar. Deixa eu explicar. Pera aí. O capitalismo da mainstream, os caras vieram pra cima de mim pra me esmagar. Eles têm o poder pra fazer isso. Por te cancelar. Isso, só que mexeu com o cara errado, mano. Eu fiquei mais motivado. Em dois segundos? Também achei animal. Concordo com tudo isso. Só não concordo com o nome, cara. Isso é capitalismo, isso que você fez. Isso é na sua cabeça. Não, deixa eu te falar. Cara, você viu uma oportunidade ainda que era assim, num terreno ríspido, ruim, e você foi genial, cara. Você falou, não, eu vou transformar. Deixa eu te explicar uma coisa, Arthur. Você não sabia nem o que era autogoverno. Eu vou te dar todas as aulas, tem que entender. Existe uma piranha social, existe superfície. Eu não tô tendo mal do que são as coisas. Eu tô tendo mal dos nomes que você pôs. Não, pensa quem criou o sistema socialista. Qual o nome do cara? Karl Marx? Ele nada. Foi Engels. Karl Marx sabia de nada. Era um cara revolto com o pai dele e tudo. Ele tá lá escrito que ele escreveu aquilo. Mas só pra você entender. Imagina esses caras tentando explicar isso, sem a fama que a gente tem hoje desse assunto. Esses caras não entendem. Os dois, Engels e Marx. É o que eles fizeram. Então, eles fizeram, né? Só que levou quantos séculos pra chegar até aqui? Levou um tempo, né? O capitalismo. Foi alguém que falou assim, vamos criar um sistema. Não. Colocaram não aumentando. Eu tô te contando. Esse é um sistema de identidade, autogoverno, transbordo, governança pessoal. E cada vez que a gente tiver mais governança no país, menos vai diminuir a tutela do Estado e o Estado vai emagrecer. O que eu tô te explicando... É que o modelo capitalista é o seguinte, vou te explicar. Se eu levo o modelo 100% capitalista pra dentro do governo federal, eu vou criar tutelas sobre todo mundo. Porque o capitalismo, ele engole. Você não tá entendendo. Ele não é engrenagem explosiva. Ela precisa assim, ó. Você põe o pólvora e explode. Eu sou capitalista, cara. Só que é o seguinte... Pra eu entender melhor, vamos fazer o seguinte. Onde no mundo tem governalismo? Aqui na sua frente. Fora aqui. É você. O próximo é convertido e várias outras pessoas. O exército que já tá aprendendo. Eu tô sendo, como é que chama, então? Nós estamos sendo pioneiros nisso? Isso. Eu não, né? Não, você também. Porque você já entrou. Dá pra ver na sua frequência. Ô, louco, mano. Se inscreva no canal de Cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de Cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está aqui.